Música Turíbio todo, nascido à beira do borrachudo, era celeiro de profissão. Tinha pelos compridas nas narinas e choravam sem fazer caretas. Palavra por palavra, papudo, vagabundo, vingativo e mau. Mas, no começo dessa história, ele estava com a razão. Aliás, os capiaus afirmam isto, assim, pereptório. Mas bem que no caso havia lugar para os atenumantes. Impossível negar a existência do papo. Mas papo pequeno, discreto, bilobado e pouco móvel. Para cima, para baixo, para os lados. E não o escandaloso papo de mola quando anda pé desmola. Além do mais, ninguém nasce papudo nem arranja papo por gosto. Ele resulta das tentativas que o grande percevejo do mato faz para se tornar um animal doméstico, nas cafuas do beira-rio, onde há também cúmplices, camaradas de barbeiros, cinco espécies mais ou menos de tatuos. E tão modesto papúsculo, incapaz de tentar o bisturi de um operador, não enfiava o seu proprietário. Turíbio todo era até simpático. Forçado a usar colarinha e gravata, às vezes parecia mesmo elegante. Legenda Adriana Zanotto